e muito bem-vindas na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o amarelo né sobre a tonalização ó antes de começar na hora de tonalizar um cabelo tonalizar a gente tem três caminhos tá a gente tem o neutralizar que é quando a gente não quer aquele fundo que nos revelou não quer aquela cor aquele resíduo que o fundo 9 tá tem então a gente neutraliza a gente apaga aquela cor a gente pode acentuar que é quando eu tenho amarelo quero mais amarelo e a gente tem esfriar que é quando eu neutralizo e eu deixo sobrar uma cor então vou mostrar aqui para vocês é três caminhos para a gente tonalizar o amarelo tonalização é diferente de neutralização então vamos começar aqui o fundo treinamento 9 ele é representado por 9 ó 9.3 porque 9.3 porque no fundo 9 a gente tem 100% de amarelo tá já vou eu coloco aqui ó igual 100% amarelo então ó a gente vai vou mostrar aqui para vocês os três caminhos para gente tonalizar esse cabelo e ó para ficar claro tonalização tonalização é quando a gente toma uma ação de colocar um pigmento sobre o cabelo tá tonalização adicionar ou não uma cor é uma cor e vamos lá tonalizar aliás neutralizar eu vou colocar aqui para ficar mais simples apagar o fundo residual apagar o fundo residual ó então se eu tenho 9 eu tenho amarelo e eu quero neutralizar esse amarelo vamos colocar aqui amarelo é representado pelo três e eu quero neutralizar quem que neutraliza quem é que apaga o amarelo vamos lá ó se você ainda não entende as tonalizações fundo de clareamento neutralização aqui no canal tem vídeos falando sobre tonalização e fundo de clareamento então se eu tenho aqui amarelo para tonalizar para neutralizar esse cabelo eu preciso das três cores primárias eu neutralizo tá quando eu tenho encontro das três então eu vou ter aqui um bege se eu neutralizar tem um bege porque bege porque as três cores primárias juntas ela forma um marrom como aqui é um loiro a gente não vai ver um bege ou seja um marrom diluído marrom fraquinho então eu preciso do que se eu tenho amarelo eu preciso das três cores primárias eu preciso do azul e vermelho porém não vou pegar uma coloração que tem azul e vermelho tá porque eu não vou conseguir neutralizar tá porque eu quero que eu faço azul e vermelho é quem roxo violeta como é que eu encontro o roxo na minha coloração é o ponto dois que eu vou fazer vou colocar nove ponto dois para neutralizar o amarelo do fundo nove aqui eu tenho uma neutralização tá neutralização e agora eu quero eu quero acrescentar eu quero esquentar o fundo se a gente tem o três que é o dourado no fundo de clareamento eu quero mais dourado fala para você quero um dourado então eu posso vir ó nove eu vou acrescentar mais do fundo que eu já tenho da cor residual que eu já tenho nove ponto três eu vou acentuar 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 gente nem sempre a cor que é aplicada é a cor desejada um exemplo eu quero um nove vamos lá um nove cinza nove ponto um exemplo tá então você não vai vir direto com a cor tá então ó aqui no eu vou acentuar aliás no esfriar que são os três eu mostrei o neutralizar o acentuar agora a gente vai para o esfriar o esfriar eu preciso primeiro neutralizar a cor né que é quente e depois eu venho esfriando ou seja se a gente tem um amarelo se eu vier no amarelo e colocar azul azul que seria 9.1 amarelo com azul verde eu não teria aqui uma cor acinzentada tá eu já teria aqui um mate um lourde dourado mate eu já fiz e ficou verde tá eu já deixei o cabelo verde eu não lembro quando eu iniciei esse eu coloquei o 9.1 ou 9.11 porque a gente quando tá iniciando essa mania né de colocar bastante acinzentado nesse cabelo então deixa o cabelo verde então agora você já sabe porquê primeiro pra acentuar eu quero um resultado de 9.1 no cabelo da minha cliente que é um loiro acinzentado eu vou fazer o que primeiro neutraliza eu apago esse amarelo eu venho e coloco 9.2 e 9.1 mais 9.1 e aí como é que eu vou fazer a proporção se eu tenho 100% de amarelo eu posso colocar a mesma medida porém para neutralizar a gente precisa de mais pigmento mas se você colocar 50 50 vai dar super certo então você vai colocar 50 por cento de 9.2 9.2 mais 9.1 tem coloração que ela já vem pronta é o 989 você vai neutralizar e vai acentuar ao mesmo tempo então gente essa são as três formas claro que tem outras tá também mas assim as mais usadas que é neutralizar acentuar e esfriar o cabelo o 9 principalmente a gente gosta de esfriar ele né quando a cliente pede um pérola quando a cliente pede o cabelo mais acinzentado então a gente tem esses três caminhos né pra fazer uma neutralização se você está gostando dessa aula já comenta aqui embaixo se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo aqui para vocês e você pode também deixar sugestões para os próximos vídeos conteúdos você vai me ajudar dessa forma para fazer conteúdos específicos para você tá então recapitulando o fundo 9 ele é representado pelo 3 porque ele tem muito amarelo e a gente tem é para tonalizar esse cabelo a gente tem três caminhos que é a gente pode neutralizar tá vai ficar um bege vai ficar lindo eu particularmente gosto a gente pode acentuar o fundo que é colocar mais cor que a gente vê todo o fundo de clareamento é quente o fundo de clareamento vai ser amarelo cobre ou vermelho então a gente vai acentuar a gente vai esquentar mais ainda esse fundo de clareamento usando o 9.3 e a gente também pode esfriar que a gente vai neutralizar o amarelo e deixar sobrar o azul certo então gente esse foi o nosso conteúdo sobre o fundo de clareamento 9 espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula então